Bem-vindos a uma feira de discos. Olha, dá pra perceber que a feira tá cheia e sempre bomba. É a feira de discos em São Paulo. É a feira de pessoas que gostam de música, gostam de discos de vinil, que tem vitrolas, tocam discos na vitrola, existem 60 expositores aqui, todos os gêneros musicais, rock, soul, MPB, samba, pessoas de todas as idades, fãs de música que vêm aqui comprar discos, colecionadores, é isso aí, a cultura do vinil. Pessoas que curtem um som de vinil na agulha. Quem quer escutar disco tem que ter uma vitrola. Exatamente, as pessoas curtem o som na vitrola, é mais charmoso, é mais legal, é mais alto. Quem não tem vitrola tem pra vender aqui também. As nuances do disco, da música, é melhor, entendeu, apresentada. O som do MP3, o som digital, ele é muito comprimido, não se compara a um som analógico. E as pessoas perceberam isso. Elas ficaram uma década consumindo o MP3 e elas viram que o som não é muito legal. Então, elas passaram a consumir o vinil. E a cada feira que eu faço, é um público maior, são mais pessoas interessadas, mais colecionadores. E o mais importante, jovens querendo comprar vitrolas, o que é demais. As pessoas começaram talvez a dar valor, assim, né? De repente, muita molecada herdou os discos dos pais. Muita gente me fala isso, que herdou o próprio toca-discos e a coleção, né? E a pessoa começou a ver, assim, como é legal, né? Toda a parte que, todo o ritual que envolve ouvir, a questão sensorial da coisa, né? De você ter, de pegar, né? E a capa. É, são tudo coisas, assim, que faz uma diferença, né? Então, às vezes, a pessoa, assim, até continua baixando música, ouvindo o MP3, só que as coisas que ela gosta mais, então ela quer ter, então, às vezes, as coisas que ela gosta mais, ela quer ter o disco, né? Quer ter o vinil. E também, como a gente vende muito disco barato, assim, a gente tem bancada de discos de 5 e de 10, então, às vezes, a pessoa até fala, ah, isso eu já conheço, eu já tenho, pô, mas por esse preço eu quero e tal. Então, tem dado esse boom, assim, cada desses eventos, assim, cada vez tem reunido mais gente, assim, então, tem sido bem legal, né? Voltou. Nunca deixou de existir, na verdade, mas agora tá retornando com mais força. Contato, vender disco, ver disco, né? Às vezes, a gente vem vender e mais compra do que vende. Ah, na verdade, a gente veio aqui achar um pouco de tudo. A gente veio, a gente gosta de todos os gêneros, mas, assim, o que eu gosto mais é rock'n'roll antigueira e hard rock também. Quantos anos você tem? Tenho 21. Mas, e aí, você é do tempo do CD e você vai ter que comprar uma vitrola? Como é que aconteceu isso? Na verdade, eu tenho CDs e ela tem os discos, então, a gente compra os CDs e leva pra casa dela, na verdade. Ela ganhou uma vitrola de aniversário e a gente voltou a ouvir porque a gente percebeu que a qualidade do som é muito melhor. E também pelo encarte, tem toda aquela história de você abrir o encarte, você vai na loja, tem toda aquela experiência, a magia de você pegar o disco com a mão, ficar vendo, lendo a letra junto. Aí, a gente acha muito mais legal também. Isso que você me mostrou aqui é tudo raridade. É uma raridade do Timaya aqui, do Trio Mocotó, difícil de encontrar, entendeu? E aí já fica com preço especial também ou não? O preço sempre é especial. Preço também é raro, hein? Você pode me dizer quanto é que fica o Timaya ou esses daqui, só pra eu saber mais ou menos? Certo, o Timaya é 250 reais. Ah, então ele é bem raro, hein? Por que esse é raro? Ah, é porque é difícil de encontrar, saiu poucas cópias, entendeu? Então, quase ninguém tem. Então, esse realmente é... Essa, então, aqui da Rita Lee com essa foto dela jovem aqui, linda, de olho azul. É original, esse é o primeiro, é original. Saiu uma... Existe pirata? Existe uma reedição, não. Reedição, entendeu? Já é capa simples, isso aqui é capa dupla, entendeu? Não é difícil daqui? Isso aqui é difícil de achar. Quanto tá mais ou menos esse? Tá 180 reais. 180. No trio Mocotó, tô vendo aqui, é 130. 130. 130. Também difícil de achar, viu? Também raro. Sempre, sempre muita gente e muito jovem, muito mais do que pessoas de mais idade, já passados dos ENTA, mas tem muito jovem que tá curtindo muito o LP, é muito legal isso. Ele tá cansado um pouco do MP3. O MP3 é carne de vaca, né? Ele é algo mais palpável, que tem uma capa, que ele pode andar por aí, mostrar pros amigos. O MP3 você vai mostrar pros amigos? É difícil, né? Eu acho que mais como uma obra de arte do que como pra conseguir a música. Porque a música, bem ou mal, você consegue ela baixando pela internet, sem pagar, pagando, de qualquer forma. Mas tem o vinil ali, acho que é como você ter um quadro na parede ali. É bem mais legal o LP mesmo do que o CD, porque tem o fato de você trocar o lado, você poder colocar o disco na agulha, você sente mais mesmo, aquela coisa mais apegada, tem a capa, tudo. Uma coisa que você pode colocar na parede, foi por esse motivo que eu gosto. A vitrola eu acabei ganhando, né? Porque antigamente tinha aquelas vitrolas e guardo até hoje, né? E uso aquela vitrola que eu tenho. Eu acho que tudo vende. Eu acho que vende aquilo que é fundamental, aquilo que fala pra alma das pessoas. E é tudo uma questão de gosto. Eu gosto do amarelo, você do azul e o que seria do vermelho? Eu acho que tudo vende.